Bom dia, meu nome é Stephanie Pratim Taveira, eu sou estudante de Engenharia Química na Universidade de São Judas Tadeu e eu faço parte do comitê de organização da primeira conferência brasileira de planejamento experimental e análise de dados. Eu tenho certeza que esse evento será muito enriquecedor e eu espero vocês lá. Obrigado.